Boa noite, oficialmente todo mundo muito bem-vindo, a ideia desse seminário é trazer elementos para quem não sabe muito bem dessa movimentação histórica a respeito do aborto, dessa movimentação, nossa, essa movimentação histórica a respeito do aborto, então nós vamos tentar, ontem nós falamos das fundações e dos organismos internacionais, como promovem o aborto como uma forma de controle de natalidade, e lembrando que nós conversamos ontem, a gente trouxe bastante documento, bastante depoimento de pessoas que estavam envolvidas nisso, e existe muita grana por trás disso, existe realmente um movimento que é internacional, não é teoria da conspiração, está documentado ontem, eu acho que isso ficou bem claro. Hoje nós vamos falar sobre feminismo, e aí, claro, branco, olho claro, homem, heterossexual, falar de feminismo é pedir para apanhar. Então vamos começar a pensar do que nós estamos falando, para a gente entender bem os nossos conceitos. Se a gente determina os nossos conceitos, fica muito mais fácil da gente conversar. Como eu fiz ontem, eu gostaria de passar um videozinho primeiro, e a gente refletir em cima desse vídeo, porque ele é um ponto para a gente pensar o feminismo. Depois tem um outro videozinho, todos os dois muito curtos, é um outro ponto para pensar um outro aspecto do feminismo. Ok? As imagens mostram Cíntia chegando para o trabalho de bicicleta. Quando o ex-namorado, o policial militar Danilo Carlos Albertino, de 30 anos, fardado, se aproxima, chuta a bicicleta e dá um tapa no rosto da mulher. Os dois começam a discutir. Ela tenta ir embora, mas Danilo não deixa. Ele começou a me ameaçar, falando que vai dar um tiro na minha cabeça, que se eu não ficasse com ele, também não ia ficar com ninguém. E nisso eu fui tentar procurar ajuda. Descer a rua procurando ajuda, ele foi me cercando o tempo todo, inclusive me ameaçando para todo mundo ouvir na rua. Só que o policial militar não imaginava que as agressões seriam registradas por esta câmera de segurança. No dia do ocorrido, Cíntia pediu ajuda a um policial que passava pela avenida. O policial simplesmente desceu da viatura, cumprimentou o Danilo e colocou ele na viatura e dispensou ele fora da cidade. A jovem terminou o relacionamento há quatro meses e diz que o ex-companheiro não aceita a possibilidade dela estar com outra pessoa. Cíntia conta que Danilo, que trabalha em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, a agrediu outras vezes e que inclusive se aproveitava da condição de policial para ameaçá-la. Vamos discutir o feminismo a partir desse vídeo. A discussão do feminismo é que não pode existir hierarquia no relacionamento entre homem e mulher. O homem não é superior à mulher. O homem não tem direito de impor a sua vontade em relação à vontade da mulher. Então, o feminismo surge como uma manifestação dessa busca de igualdade. Partindo desse princípio, eu sou feminista, mais alguém? O homem não pode se impor em relação à mulher, pelo simples fato dele ser homem. Ele não pode bater na mulher, ele não pode xingar a mulher, ele não pode discriminar a mulher no trabalho, ele não pode ficar assediando. Então, esse é um ponto comum de todo mundo que entende a luta do feminismo. Então, sobre isso, eu acho que temos um acordo na sala. Mulheres devem, para fazer as mesmas funções, da mesma carga horária, ganhar o mesmo salário. A mulher, ela não pode bater no marido, mas o marido não pode bater na mulher. O homem não pode xingar a mulher, a mulher não pode xingar o homem, porque não são animais, são seres humanos. Do mesmo jeito que uma pessoa também não pode bater em uma criança, porque está com raiva, e a criança também não pode ser mal educada e sair batendo em adulto. Senão, a gente esquece a civilização e volta para a barbárie. Esse feminismo, eu acredito que só uma pessoa desequilibrada não concordaria com ele. E, graças a Deus, que isso é um comportamento que está diminuindo. Ainda existe, mas está diminuindo cada vez mais. E a legislação tem que proteger mesmo. Agora, eu gostaria de mostrar um outro vídeo sobre um outro aspecto do feminismo, que é o feminismo que a gente vai... E esse aspecto, porque o movimento feminista é plural. É que nem você dizer que é vegetariano, é que nem você dizer que é vegano. São diferentes correntes, diferentes visões desses posicionamentos. Não tem um posicionamento único. Cristianismo não tem um posicionamento único. Vamos ver agora uma outra abordagem. A new study in the journal Pediatrics describes it as, quote, unethical to call breastfeeding natural, because doing so might undermine feminism. The study says, quote, coupling nature with motherhood can inadvertently support biologically deterministic arguments about the roles of men and women in the family. Kathy Aru is a journalist and publisher of Catalina Magazine, and she joins us now. Kathy, thanks for coming on. Hey, thanks for having me. So this is kind of a baffling story. One, that people are inserting politics into breastfeeding, which seems like it would be off-limits for politics. But two, why it would be controversial to call breastfeeding natural. If breastfeeding is not natural, what is natural? Well, breastfeeding doesn't come naturally, as pediatricians will tell you. It's not exactly easy. There are lactation specialists out there. There's a whole industry out there. So breastfeeding isn't exactly natural. It doesn't come naturally to women. So what they're saying is, which I'm so happy there's a study out there that are finally letting women not have this guilt trip, that it's okay to hand the formula over to daddy, to the men, and it's natural for a man to feed a baby. So they're saying that only a woman able to feed a child is inappropriate. It's unethical and inappropriate. And I'm so glad that women are let off the hook, finally. I mean, it's not unethical or inappropriate, whatever those words mean. I mean, it's the opinion of some physicians that breast milk is superior to formula, and other people disagree, and it's a debate that has raged for quite some time. But what you're seeing to be saying is it is bad because it suggests that women have a different role in motherhood than men do, but they do because women are the only people biologically capable of bearing children. Is that now a controversial observation? Well, the study is saying, though, that women are not the only ones who could feed the children. So that's what they're trying to say. It is natural for others to be able to feed the children. So the whole burden is not on the mother. So that's what they're trying to say with this study. Okay, but that's, I mean, but that's, okay, first of all, of course that's true. Right. Of course. But that's kind of a decision. What do you mean? I don't think women are stupid. Oh, well, there are some women that actually, I interviewed a pediatrician that had a mother that had a child starving for two weeks. She was not able to lactate. She was not able to produce breast milk for two weeks. The baby had lost weight, and she refused to give that baby formula for fear that her baby was not going to get the perfect breast milk and would have to turn to formula. The baby ended up in the NICU. Well, that's a totally fair point, and that's a shame when people feel like there's no alternative. Perhaps there are some, but that's not what's really going on here. This is gender politics intruding on the personal decisions that parents make. Well, we need it, though. It's also blurring the lines. It's suggesting, by the way, that men can breastfeed, which I don't think they can. It's suggesting that men could, I don't know, but it's suggesting that men. Well, I do know. The answer is they can't. I have four children, I can tell you. I don't know. I don't know your secrets, but no. What they're saying is that men can feed children. They're finally putting a study out there that's saying that breast milk is not the only way to go. There are other ways, and other things are natural. Loving a child is natural. You're dodging what I'm saying. Look, strictly speaking, I don't disagree with you. Thank you. But the debate is whether breast milk is better or worse than formula. And again, that is a scientific debate that nutritionists and physicians can have. This is feminist groups saying, how dare you suggest that it's better for women to feed babies because that somehow ties them biologically to the act of procreation. And my only point is, feminists, as usual, are helping to obscure biological realities because they don't like them. And that's an attack on science. And I'm against that. It's a study that's just saying it's inappropriate to say that breast milk is the only natural way to feed a child. A man can naturally feed a child in other ways. Actually, a man can't naturally feed a child. A man can't produce formula. A man can naturally love that baby and naturally give it a formula. Natural. It's natural. Loving is natural. Okay. It's a... It's a... Can you just take three steps back? No. And acknowledge that there's something pretty awful about inserting gender politics into something as beautiful and intimate as the first days of a child's life? And maybe parents can say, hey, back off. It's not beautiful. Breastfeeding is not beautiful. Breastfeeding, it causes so many headaches and it can be so horrible. And as a pediatrician told me, it doesn't come naturally for so many women. So this study, I think, is wonderful because women can finally step back and say, wow, it's okay to hand the bottle and the baby over to dad or my girlfriend or whatever the case may be. Half of that sentence is correct, of course. It is absolutely okay to do that. Thanks. But I'm just wondering, final question for you because this is giving me a little bit of a headache. I'm sorry. No offense to you. No, no, it's not your fault, but just the whole subject is so crazy. If it's not natural to breastfeed, how did the species get to where it is now? Like, why didn't we die out several millennia ago? I think we found other ways, like formula, to feed the babies. So, and years ago... Okay, so like during the medieval period, like where did you get the Similac then? Well, yeah, exactly, I'm not quite sure, but this breastfeeding phenomenon has been going on for the last 10 years. But before that, our mothers weren't all exactly into breastfeeding. You had the feminism, the revolution, the 70s. Women did not breastfeed like they do nowadays. So, breastfeeding has not always been the answer. Man, I'm glad my kids are older and I don't have to weigh into this stuff. Kathy, thanks for joining us tonight. Thanks for having me. What we're going to discuss today is exactly this other abordage. It's not a question of the abordage of violence, because I think it's a point of view. It's not a question of assédio, because it's a point of view. Everyone discorda. It's a question of when a agenda, when a ideology starts to permeate and make a barrier against a natural thing, like a amamentation. In that moment, amamentation left to be natural? Because, veja, a man can do a mamadeira for a child? Obviously it can, but it can't be discussed. But the focus of the discussion, which I ended up getting out of the interview, is why amamentation is not a natural thing, being a child, because we're mamíferos. Our group is the group of mamíferos. So, in which point you start to try to destac out a woman from her role as a woman that you don't tolerate or not a mamame? And this is the focus of the discussion. Because this also, as a point of iceberg, is also a point of the iceberg, it's also a role in the maternity. The maternity is not natural. If it is a maternity, then you have a problem in relation to the procriation human. The maternity is natural. The amamentation is natural. Now, today, what is the definition of natural? Everything that is in nature. Everything that is in nature is natural. Everything that is in nature is transcendental. So, many people think that matar is natural. It is in nature. Canibalism is natural. Canibalism is in nature. There are animals, including humans, that make them in nature. But not this is our concept of natural. Because then you take and get rid of a concept of natural and product. The concept of natural has to be a question also. Because we have cancer, it's natural. We have to die. 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 So, we have to die. it is natural. It is healthy. Because a human being is coming. Thank God. It is a thing. And the man can only transmit the lead through the mamade. The man can't get the face to be a creature. It would be a biological, natural. It is like it. It is not what happens. Pois bem, em que momento um programa de televisão nos Estados Unidos, que é uma fortuna para você veicular, em que momento as pessoas param para discutir se uma mulher amamentar uma criança é natural ou não é natural? Mais uma vez, vamos nos remeter a 50 anos. É uma discussão que não haveria. Você chega para a sua avó e pergunta para a sua avó, vó, a senhora acha que é normal amamentar uma criança? É uma discussão que não haveria. Mas por que hoje está havendo essa discussão? E é isso que eu gostaria de abordar com vocês, porque isso desemboca no aborto. A linha de raciocínio é exatamente a mesma. Então, sigamos. Vamos começar com esses dois senhores. E agora nós vamos tocar uma questão de ideologia e filosofia. Todo mundo conhece essa dupla. Marx e Engels. Karl Marx e Friedrich Engels. A ideia dessas pessoas, eles estão vivendo já o final da Revolução Industrial, onde você tem as máquinas substituindo pessoas, pessoas indo para as cidades, pessoas pobres e industriais cada vez mais ricos, jornadas de trabalho cada vez mais opressivas, incluindo mulheres, crianças, adultos, não tinha problema, era democrático, todo mundo trabalhava até morrer. Em condições insalubres, não tinha segurança do trabalho, nada. Essas pessoas olham para isso e se revoltam contra essa opressão de quem tem capital em relação a quem produz o trabalho, que é o proletariado. Eles percebem essa tensão e eles aguardam que haja uma revolta dessas pessoas oprimidas, que elas tomem os meios de produção e elas tomando o meio de produção, haja uma igualdade. O nome disso é comunismo. A ideia é essa. Você tira, desaparece com o Estado. Vai ter uma transição do socialismo e depois do comunismo. Beleza. Comunismo todo é comum. Vai haver uma revolução do proletariado. Nós vamos tomar os meios de produção, todo mundo vai ser igualzinho. Ok. Mas, tanto Marx quanto Engels são pessoas que são intelectuais, são pesquisadores. Eles começam, nessa visão, no Manifesto Comunista, no Capital, vão desenvolvendo ideologia alemã e os anos vão se passando. Marx tem acesso a um livro chamado Ancient Society. A pronúncia não sai muito boa, mas é isso aí. Sociedade Ancestral. Nesse livro, que é escrito por um americano, analisando as tribos lá da América do Norte, ele começa a perceber que, nessa comunidade de escrita, por esse antropólogo, nós temos uma sociedade que é igual. Mas, olha que interessante. As pessoas, nos seus relacionamentos, também não têm papéis definidos. Todo mundo faz a mesma coisa. E, a partir daí, ele começa a fazer as suas anotações, só que ele falece. Engels pega as anotações de Marx, pega o livro que Marx está fazendo, ali, o seu fichamento, e coloca também as suas ideias. E, basicamente, é quase um cristianismo materialista. Como é no cristianismo? Nós vivemos num paraíso, papai, mamãe, Adão e Eva fizeram besteira, caíram na terra e começa o sofrimento. Vai ter um final do mundo, onde as pessoas boas vão ser resgatadas, as ruins vão ser punidas, nova Jerusalém, aquela maravilha, inferno para quem for chato, e está resolvido. No comunismo, você tem uma visão muito similar. Houve uma época que todo mundo era feliz, todo mundo era igual, todo mundo tinha acesso aos meios de produção. Não tinha gente com mais bem de produção, rica e pobre. Não tinha opressor e oprimido, todo mundo estava junto. Pois bem, isso se perdeu. A partir do momento que se perdeu, quando o homem deixou de ser nômade, ficou sedentário, os mais fortes ficaram com os bens de produção. E os mais fracos foram alienados dos seus bens de produção. Por isso que Marx usa muito a palavra alienação. Alienação não é da cabeça, alienação é da riqueza, dos bens de produção. E, em algum momento no futuro, em vez de ter um juízo universal como os cristãos, os judeus, os muçulmanos acreditam, vai haver uma grande revolução do proletariado. E tudo vai voltar para o Éden, onde tudo era comum. Essa é a ideia deles. Baseado nessa análise das tribos iroquesas, lá do norte dos Estados Unidos. E, fazendo uma análise sobre esses grupos, a conclusão que se chega é a primeira opressão que houve foi quando fundaram a família. Quando o homem toma posse da mulher e aliena a mulher do seu papel de igualdade. aliena a criança, a minha mulher, o meu filho. E aí nós temos uma sociedade patriarcal. Porque, na sociedade anterior, a matriarcal, todos os bens de produção iam para as mulheres e as mulheres faziam a comida, distribuíam, cuidavam das crianças. Na patriarcal, todo bem de produção vai para o homem. E ele é, na visão, Marx, Engels. A ideia é que eu tenho que ter a minha mulher. Agora já não dá para ser aquela coletividade de homens e mulheres promiscuos. Obrigado. Não posso ter uma coletividade de homens e mulheres promiscuos. Eu tenho que ter a minha mulher, porque eu tenho meus bens e quero ter o meu herdeiro e passar os meus bens para os meus herdeiros. Então, eu alieno a mulher como homem dessa igualdade. Então, não adianta pensar numa revolução do proletariado se eu não liberto primeiro a mulher. Qualquer intervenção contra o sistema burguês tem que começar na família. Essas são os pensamentos de Marx e de Engels no final da vida dele. se eu quiser ter uma revolução socialista, uma revolução comunista que realmente tome conta das coisas, a primeira questão que eu tenho que acabar é com a alienação em casa, com a opressão patriarcal em cima da mulher. Todos acompanhando até aqui? Pois bem, posteriormente Marx e os pensadores comunistas eles acreditavam que em algum momento ia haver uma tensão porque você tem mais gente procurando bens do que bens disponíveis. Vai haver uma queda de braço entre os donos do capital e o proletariado. Então, o proletariado em algum momento vai precisar desses bens e vai haver uma guerra, vai haver uma grande guerra e nessa guerra nós teremos a revolução. Pois bem, houve uma grande guerra chamada Primeira Guerra Mundial onde as burguesias dos países se degladiaram sobre os bens de produção e os proletários foram atrás das bandeiras desses burgueses para defender a burguesia através das nações porque na cabeça desses pensadores a nação nada mais é do que uma grande família onde as pessoas se apropiam dos bens e usam por exemplo a religião para te manter alienado do bem que você tem direito. A cultura para te manter alienado. Pois bem, então essa pessoa ficou assim, puxa vida, houve a Primeira Guerra Mundial, trabalhadores lutaram contra trabalhadores em nome de uma bandeira burguesa e se mataram. Os ricos ficaram mais ricos e essas pessoas voltaram para casa desempregadas, muito sem braço, sem perna, muita gente não voltou. O que aconteceu? Onde houve a falha? Eles fazem um estudo e criam um instituto chamado Marx e Engels em Frankfurt, na Alemanha, que posteriormente o Instituto de Pesquisa Social Marx e Engels posteriormente se chama que é conhecido como Estudo de Pesquisa Social depois vira Escola de Frankfurt. A ideia é vamos repensar a base do comunismo e vamos ver o que aconteceu. Por que que não deu certo essa revolução do proletariado? e eles estão vivendo também um outro momento, eles estão entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, existe um aumento do nacionalismo que exacerbado o nacionalismo gera o fascismo. Em nome do Estado você faz tudo e não segue lei nenhuma. As leis são feitas para oprimir em nome do Estado e eles estão na Alemanha. Então, eles estão vendo o Partido Nacional Socialista que é o Partido Nazista crescendo. Então, os trabalhadores em vez de tomarem os meios de produção eles estão ficando nazistas. Eles estão aderindo ao fascismo tanto na Itália quanto na Alemanha mas em vários países Estados Unidos, Inglaterra, França, todos eles tinham fascistas, o Brasil tinha fascista. O que aconteceu? Eles começam a estudar. E aí, esses senhores são senhores das mais diversas áreas. Se debruçam sobre esse problema e a escola de Frankfurt ela é conhecida por causa da teoria crítica. A teoria crítica nada mais é do que a crítica. Se nós vivemos numa sociedade burguesa, numa sociedade opressora, você tem que criticar a cultura dessa sociedade para que as pessoas revoltadas com as críticas que você oferece você mina a base dessa sociedade dizendo que está tudo errado que nada funciona que tudo foi feito para você pensar o mundo como esses opressores querem que você pense e você criticando isso você mexe com a cultura das pessoas e a partir dali você tem uma tomada dos meios de produção. e aonde você tem a repetição opressora na família. Então qualquer coisa que existe existe para manter a lógica de quem oprime a religião a família a cultura as artes tudo existe para manter a lógica de quem oprime. Esses senhores por exemplo o Max Max Hockheimer ele é o autor dessa teoria crítica que depois é desenvolvido em vários pontos e ele diz exatamente isso olha por exemplo você tem esse microfone esse microfone não é um objeto em si esse microfone ele foi pensado para ser entendido como uma forma de alienar você dos meios de produção você enxerga esse microfone por uma lógica burguesa depois nós temos o adorno o adorno ele cria uma escala F de fascista quanto mais dentro dos parâmetros dessa escala mais fascista você é quanto mais fascista você é menos gente boa porque você não quer igualdade quem é que quer igualdade? eles eles são os donos da bola pois bem a escala F considera religião e família se você é ligado a sua família você é ligado a sua religião você é fascista interessante que depois essa escala F foi é um questionário que eles colocam fazem todo um tabelamento foi testado em países comunistas e deu que as pessoas de países comunistas eram mais fascistas do que os próprios burgueses você vê que a coisa não é lá muito científica mas isso ele já coloca nos Estados Unidos e o Herbert Marcuse ele é o entendimento dele é que baseado no estudo de Freud você está sendo oprimido por conta da repressão da sociedade e você tem que lutar contra essa repressão e aí usa aquela palavra que as pessoas adoram empoderamento você tem que lutar contra a repressão ele escreve um livro chamado Política Sexual os alunos dele é que começam o movimento do faça amor não faça guerra e aí nós temos na década de 60 associado ao LSD todos aqueles movimentos que ninguém é de ninguém todo mundo transa com todo mundo porque você não está recalcando o seu instinto sexual em 68 ocorreram várias manifestações contra esse sistema opressivo burguês etc então por exemplo na França o pessoal tirava paralipipido da rua para lutar contra os soldados nas ruas de Paris aí eles levantavam cartazes Marx Mao e Marcuse aonde o Marcuse ia tinha toda essa rebeldia e mais uma vez o ponto é a questão de se você aceita a família você está aceitando a repressão burguesa isso vai impactar no que nós vamos ver agora que é o movimento feminista a primeira onda do movimento feminista são as mulheres que querem os mesmos direitos civis dos homens e nós podemos remeter essa primeira onda exatamente aquele vídeo que nós estávamos mostrando daquele policial militar que vai agredir a mulher esse primeiro momento que é o momento dos direitos civis conhecido como momento sufragista a ideia é essa chega parou não é pelo fato de você ser homem que você pode me bater não é pelo fato de você ser homem você pode ser eleito e eu não posso você pode votar e eu não posso você pode trabalhar e trabalhar com salário melhor do que o meu para fazer a mesma coisa são isso que aquelas senhorinhas ali de cima estão fazendo a segunda onda já tem um outro aspecto se você é homem está errado e se eu sou mulher eu sou oprimido então vamos queimar sutiã e a terceira onda ela vai dizer assim não basta você ser uma mulher branca com cartazinho na mão e você mulher branca com cartazinho na mão ficar oprimindo a empregada de cor escura na sua casa a mulher indígena a mulher negra a mulher de periferia então tenta trazer para o movimento feminista pessoas marginalizadas socialmente socialmente que eu falo é economicamente então normalmente os autores com algumas variações eles vão dividir nisso vamos avançar um pouco aqui nós temos a consideração do divisor de águas exatamente do movimento feminista da segunda onda a Simone de Beauvoir está para o movimento feminista como Karl Marx está para o comunismo esse livro que é um livro fantástico chamado Segundo Sexo ela faz uma análise histórica antropológica psicológica da mulher e mostra a mulher numa categoria que é usada por Lacan também é usada pelo companheiro dela o Sartre que é a mulher como o outro você não enxerga a mulher como ser humano como par o homem ele enxerga a mulher como o outro e a mulher se vê como o outro ela aceita esse papel porque a mulher não consegue se pensar na categoria mulher ela consegue se pensar na categoria homem sem pênis homem sem força homem sem voz e ela cria os seus filhos com essa visão e a Simone de Beauvoir acredita que isso é um construto social que até a forma da mãe amamentar um menino é diferente da forma da mãe amamentar uma menina a forma da mãe tratar o menino é diferente da forma dela tratar o irmãozinho ou a irmãzinha essa visão é que dá aquela famosa frase de que a mulher não nasce mulher se torna mulher o que torna a mulher mulher é a sociedade porque aliena da mulher e a Simone de Beauvoir é marxista aliás todo mundo que eu vou falar aqui ela aliena da mulher a categoria mulher e transforma a mulher na categoria outro aquela coisa freudiana da inveja do pênis etc ok e você a partir da França isso é em 49 e ela é uma pessoa de visão o livro dela é um livro bem robusto mas é um livro interessantíssimo para entender esse processo ela não está querendo dizer assim homem você por ser homem você é errado não não é isso que ela está falando homem eu como mulher mereço o mesmo respeito e você como homem não pode alienar esse meu direito humano eu tenho que sair dessa categoria outro essa é a visão dela estou resumindo um livro de 466 páginas viu depois me agradeço nos Estados Unidos um pouco depois nós temos um livro de uma outra marxista judia chamada Bette Friedman a Bette Friedman ela é uma senhora que diz o seguinte nesse livro A Mística Feminina a mulher pelo fato de ser mulher e pelo fato de estar em casa ela é profundamente infeliz não existe dona de casa feliz é mentira é mito a mística feminina essa coisa do linda maravilhosa se despedindo do marido do marido com a pasta ali na porta de casa depois ela linda maravilhosa depois de ter passado o dia inteiro trabalhando na casa recebe o marido que volta com a pastinha na porta isso aí é mito não existe e ela começa a apresentar uma série de pesquisas mostrando que você enquanto mulher e você fora da atividade econômica você é uma mulher infeliz e eu volto para a nossa conversa de ontem que na segunda guerra mundial quando os homens voltaram da segunda guerra mundial para assumir assumirem seus postos de trabalho nas indústrias a mulher não brigou com o homem ela voltou feliz da vida para casa porque ela não precisava mais trabalhar na indústria porque ela indústria é coisa de um homem a Beth Friedman não não é coisa de um homem sai daí enquanto você estiver em casa e bate com o que Simone de Beauvoir também fala você vai ficar é deprimente quando você lê essa parte do livro você vai ficar velha você vai ficar infértil uma mulher que passou pela menopausa ela é um homem mal acabado palavras da Simone de Beauvoir não são minhas logo o homem te descarta e você não tem trabalho você não tem emprego e você já está com 40 anos oh 40 anos você já está velha caquética com 40 anos não vai conseguir nada e o cara vai te trocar por uma menininha de 20 então você tem que colocar essa mulher no mercado de trabalho para ela ter o direito de ter a sua vida na sua mão a Beth Friedman ela faz um alvoroço danado com isso mas assim depois se descobre que ela manipulou esses dados porque ela não era feliz em casa e ela vira ícone do movimento feminista exatamente porque ela tinha os pais que a mãe teve que parar de trabalhar fora e virou uma pessoa extremamente mal humorada em casa porque o marido passou por uma crise financeira precisava dela em casa não tinha mais como manter o padrão de vida então ele pediu para ela ficar em casa e ele continuaria trabalhando e a mãe ficou totalmente raivosa em relação a isso e descontou nas duas filhas ela e a irmã dela e a partir daí ela vai construindo o pensamento dela dessa questão de você não tem o direito de ficar feliz em casa nós hoje acabamos incorporando isso com uma naturalidade muito grande que essas pessoas enfocam a questão não é um direito da mulher ser feliz como dona de casa e quando nós pensamos em pluralidade você tem que pensar também no direito da pessoa que opta pelo casamento opta pela maternidade como a outra pessoa muito justamente opta pela carreira são opções que merecem ser respeitadas e não desvalorizadas hoje são uma parte dessa opção é desvalorizada seguindo nós vamos ter a política sexual da Kate Millett deixa eu ver se eu pego aqui alguns trechos para ler vamos voltar um pouquinho para para Beth Friedman a sociedade deve ser reajustada para que as mulheres que por acaso são as pessoas que dão a luz pudessem fazer uma escolha humana e responsável a respeito de terem filhos ou não e quando os terem e portanto se não fossem barradas de participar na sociedade usufruindo de seus próprios direitos isso significa a legalização do aborto seguro e do controle de natalidade do direito de licença maternidade dos centros de assistência infantil caso a mãe não queira retirar-se completamente da sociedade adulta durante os meses de gestação e de um equivalente a lei de reajuste dos militares porque os militares nos Estados Unidos quando voltam para a guerra eles têm uma pensão para ficar em casa é a lei dos reajustes militares das mulheres que decidam ficar em casa com seus filhos pois me parece que a maioria das mulheres ainda preferia ter filhos mas menos fariam essa escolha caso a educação dos filhos não fosse mais a única estrada que as pudesse levar ao reconhecimento econômico e social o que era uma participação sofrida na vida então a questão de ter filhos é colocada como participação sofrida e a questão de ter filhos é colocada como barradas de participar na sociedade usufruindo dos seus próprios direitos a maternidade é uma forma de barrar você de usufruir dos seus direitos por isso que nós temos que aprovar a lei do aborto e ela faz uma organização nos Estados Unidos junto com Bernard Nathanson que aquele médico que vocês receberam o texto que fez mais de 5 mil abortos e eles fundam uma associação e essa associação consegue a grande vitória deles é no caso Roe vs Wade onde os Estados Unidos não criminalizam mais o aborto sigamos com a Kate Millet a Kate Millet ela se debruça sobre essa obra da origem da família do Estado e da propriedade privada da propriedade privada do Estado e ela diz assim olha o problema é que tentaram isso na União Soviética mas por que que isso não deu certo nem na União Soviética e nem em outros países que isso foi tentado porque você não tem um substituto para a família então o que aconteceu na União Soviética é que eles tentaram aprovar todo tipo de legislação para evitar a opressão e a repetição da cultura burguesa em casa como eles não conseguiram depois que isso era aprovado lei do divórcio lei do aborto incentivo para a mulher trabalhar fora que começou a diminuir a natalidade e aí começa a ter o problema da segunda guerra mundial e da guerra fria eles proibiram o divórcio proibiram o aborto botaram a mulher em casa para poder gerar filhos para o Estado e aí quem aliena a mulher não é mais o marido quem aliena a mulher do seu empoderamento agora é o Estado então isso não pode também tem que ser você não tem que se rebelar em tese só contra o marido mas contra as leis do Estado que oprimem a mulher seja o Estado burgueso ou o Estado totalitário e aí nós vamos ter essa senhora Sulamith Firestone que ela vai um pouco mais além nisso ora todos os males de opressão feminina eles aparecem na família não adianta só você aprovar divórcio não adianta só você aprovar lei do aborto porque a família tem uma estrutura opressora por natureza você tem pais e filhos marido e mulher você tem irmãos você tem que mexer nessa estrutura a melhor forma de você mexer nessa estrutura é derrubar o tabu do incesto porque você mistura os papéis do pai com a filha da mãe com o filho dos irmãos entre si e aí sim você acaba com a opressão estão achando que é papo meu e assim como é assim como a meta final da revolução socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica mas também da própria distinção de classe econômica assim também a meta final da revolução feminista deve ser ao contrário a meta do primeiro movimento feminista não apenas a eliminação do privilégio do homem mas também da própria distinção sexual as diferenças genitais não mais significariam nada culturalmente e aí ela fala uma volta a pansexualidade livre a perversão polimorfa de Freud provavelmente substituiria a hétero a homo e a bissexualidade se todo mundo transa com todo mundo você não tem mais distinção entre héteros homos e bissexuais porque todo mundo está igual você não tem mais a moral burguesa o que esse pessoal chama de moral burguesa é cultura judaico-cristã é isso que eles chamam de moral burguesa a forma de nascimento das crianças seria idêntica para o homem e a mulher ou então encarando-se de um outro ponto de vista ambos se sentiriam independentes em relação ao nascimento todo mundo transa com todo mundo a dependência que a criança tem da mãe daria lugar a dependência muito reduzida a um pequeno grupo o grupo que todo mundo transa com todo mundo graças a Deus que essa ideia não vingou e qualquer vestígio de inferioridade em relação aos adultos referente a força física seria compensado culturalmente a divisão do trabalho acabaria junto com a eliminação total do trabalho a tirania da família biológica seria quebrada então e quando ela fala daqueles valores de natureza ela diz assim admitir que o desequilíbrio sexual do poder está baseado biologicamente não significa perder nossa causa ou seja o homem é mais forte do que a mulher a mulher engravida isso é biológico ela coloca isso aí não quer dizer que a gente deva abrir mão da nossa causa o reino da natureza não reina absolutamente assim o natural entre aspas não é necessariamente o valor humano humano entre aspas a humanidade começou a superar a natureza não podemos mais justificar a conservação do sistema discriminatório de classes sexuais sob o pretexto que originou na natureza parece que exclusivamente por causas pragmáticas nós precisamos na verdade nos desfazer dele desfazer da família e assim dentro da lógica dela tem lógica as mulheres e as crianças sempre são mencionadas simultaneamente mulheres e crianças primeiro mulheres e crianças para trás o vínculo especial que as mulheres tem com as crianças é reconhecido por todos contudo proponho que a natureza desse vínculo não passa de uma opressão compartilhada uma opressão que é compartilhada entre mulheres e crianças e que além disso essa opressão está entrelaçada e mutualmente reforçada de modos tão complexos que seria impossível falar da libertação das mulheres sem também discutir a liberação das crianças e vice-versa o núcleo da opressão das mulheres são os seus papéis de reprodutor e educadora das crianças e por sua vez as crianças são definidas em relação a esse papel e não psicologicamente formadas por ele então por que que a mulher é oprimida porque ela tem papel biológico mas a mulher ela é oprimida porque ela tem uma criança ela precisa cuidar daquela criança então você não liberta só a mulher você liberta a criança também precisamos incluir na opressão das crianças em todo o programa de revolução feminista ou estaríamos sujeitos ao mesmo fracasso que tão frequentemente acusamos os homens de não nos termos aprofundado suficientemente em todas as análises e ter escapado a importante substrato da opressão meramente porque esse substrato não dizia respeito diretamente a nós então você não basta ser feminista você tem que lutar também pela independência das crianças só para encerrar depois desse modo vemos que a sociedade baseada na família nas repressões originadas no tabu do incesto tornam impossível uma sexualidade plenamente satisfeita para qualquer pessoa e possível só para poucos na prática sexual satisfatória os homossexuais de nossa época são apenas as maiores vítimas do sistema de sexualidade reprimida que se desenvolve na família mas embora a homossexualidade hoje seja tão limitada e doentia quanto a nossa heterossexualidade breve chegará o dia em que a transexualidade saudável será a norma mais uma vez todo mundo transa com todo mundo pois se admitimos que o impulso sexual é desde o nascimento difuso e indiferenciado da personalidade global e como vimos só se torna diferenciado em resposta ao tabu do incesto e se além disso admitimos que o tabu do incesto é hoje necessário apenas para preservar a família então se destruirmos a família estaremos na verdade destruindo as repressões que moldam a sexualidade em estruturas específicas sendo iguais todos os tipos de sexualidade as pessoas poderão ainda preferir indivíduos do sexo oposto simplesmente porque isso é fisicamente mais conveniente essa é a ideia a família oprime se você quiser libertar a mulher você vai ter que acabar com a família e mais do que isso você vai ter que libertar a criança também e o incesto é um tabu que ajuda a manter essas relações de opressão porque se todo mundo transar com todo mundo e não houver papéis definidos você não tem o papel do opressor e do oprimido e é interessante tem um documentário da BBC que isso é levado até consequências muito aguerridas quando começa essa segunda onda feminista na Inglaterra a lógica é você é mulher entenda você mulher vai ser oprimida por um homem o homem não vai abrir mão da opressão que ele exerce sobre você se você não ver isso como uma luta entre gêneros você não vai conseguir a sua independência logo o homem não é complementar a você o homem é seu rival entenda o homem é seu inimigo você tem que lutar com o homem porque você está numa guerra então você tem que lutar contra o homem como você luta contra o inimigo se o homem é seu inimigo não adianta você pegar um cartazinho levantar na rua dizendo direitos iguais meu corpo minhas regras aí você passa o dia todo com o cartazinho na mão e à noite você se deita com o seu opressor que o seu opressor num ato sexual é um ato invasivo ele te invade mulher ele te oprime então você vai ter que abrir mão do seu casamento você não pode mais chegar em casa de cartazinho você tem que chegar em casa e não ter marido mas quando você se veste com salto alto vestido passa batom brinco você não está entendendo você está repetindo o papel que você foi obrigada a aceitar então você está sem perceber sendo oprimida então livre-se do brinco livre-se do vestido ponha tênis deixa os pelos crescerem não passe maquiagem porque afinal de contas isso é a sociedade burguesa que investe isso em você e aprende e elas falam mesmo e faziam aprende a mexer com encanamento com mecânica a trocar resistência de chuveiro para você não precisar de homem mas para isso se você não precisa de homem e você tem a libido mas como você não podendo ter relacionamento com um homem opressor que te invade todas as noites como que você vai ter um relacionamento não politicamente nós temos que manifestar que nós somos contra essa opressão então nós nos relacionaremos só entre nós mulheres aí você tem um lesbianismo político você não se relaciona com mulher porque você gosta você se relaciona com mulher para dizer que você não depende daquele fascista patriarcal machista gente isso está documentado pois bem e se eu quiser ter filhos não tem problema faz inseminação artificial aí fizeram inseminação artificial e como já se esperava nasceram meninos o fato de você criar meninos em comunidades de lésbicas significa que você está traindo a causa então você escolhe ou você aborta ou entrega para adoção aí politicamente como manifesto entregava a criança para adoção essa foi a segunda onda do feminismo na Grã-Bretanha esse documentário não tem em português todo ele em inglês e para melhorar é inglês sem legenda só para ficar mais legal mas é um documentário da BBC que tem você joga lá BBC feminismo vai aparecer então o feminismo deixa de ser uma luta contra a opressão e passa a ser opressão contra a opressão não é assim é homem eu sou mulher me respeita não é homem eu sou mulher você é homem a gente é inimigo natural cão e gato aí nós vamos ter a Monique Whitting que ela é oi? ela também é feminista francesa depois vai morar nos Estados Unidos e ela tem o ativismo lésbico ela entende ela é lésbica mas ela entende o lesbianismo como ativismo político você não é feminista se você não for lésbica porque não faz sentido você ficar sujeito a um homem imagina na cabeça de uma feminista você fazer algo na cozinha para o seu marido não faz sentido você dizer para o seu marido olha a camisa está com um furo não você não tem que falar nada isso aí é opressão é burguesia e a Monique Whitting ela coloca a sociedade hétero está baseada na necessidade a todos os níveis de diferente outro é a categoria outro e aí no caso essa categoria diferente outro ela já não é utilizada aqui pela Monique para a categoria mulher mas para a categoria homossexual homossexual mulher não pode funcionar economicamente simbolicamente linguisticamente ou politicamente sem este conceito necessidade do diferente outro é uma necessidade ontológica para todo o aglomerado de ciências e disciplinas a que eu chamo do pensamento hétero mas para nós não existe semelhante coisa que seja ser mulher ou ser homem homem e mulher são conceitos políticos de oposição e a cópula que dialeticamente os une é simultaneamente aquela que irá abolir os homens e mulheres é a luta de classes entre homens e mulheres que abolirá os homens e as mulheres por outras palavras para nós isso significa que não podem mais existir mulheres e homens e que enquanto classes e categorias de pensamento ou linguagem eles tem que desaparecer política econômica e ideologicamente se nós lésbicas e homossexuais continuarmos a falar de nós próprias e concebermos como mulheres e como homens estamos a ser instrumentais na manutenção da heterossexualidade então não é se você se assume como mulher se você se assume como lésbica você está aceitando a linguagem do seu opositor então por exemplo você não pode falar de homossexualidade você tem que falar de homoafetividade você não pode falar de perversão você vai ter que falar em um outro tipo de comportamento que não utilize essa palavra e assim vai não é só o papel você tem que mudar as categorias por exemplo você não tem hoje mais movimento feminista você tem coletivos feministas e quando a gente pega os livros é muito interessante eles não falam em hemisfério norte e hemisfério sul eles falam em global norte e global sul o que é muito curioso porque se você tem metade para baixo do equador como é que pode ser global e se você tem metade para cima da linha do equador como é que pode ser global global é tudo mas é porque quando você fala de sul e norte você está discriminando os mais pobres dos mais ricos então tem que chamar de global e aí nós vamos chegar nessa senhora a Judith Butler que vai elevar o feminismo numa outra situação vocês não estão entendendo o seu problema para você se libertar da opressão masculina é que você se considera mulher esse é que é o seu problema se você disser que na verdade homem e mulher é só uma característica sexual que não determina a sua vida porque se você quiser se considerar qualquer coisa você pode você se liberta dessa categoria quero que a Monique Whitting tinha sinalizado antes você não pode aceitar essa categoria então vamos criar uma outra categoria categoria gênero onde você é o que você quer ser então se você é o que você quiser ser vai ser um gênero apropriado para você porque desconstruindo o seu papel há uma desconstrução e desconstruir o seu papel de mulher significa desconstruir você como ser como ente biológico significa desconstruir você como mãe como fêmea como esposa como uma pessoa de sexo feminino porque você tem que esvaziar isso porque é isso que te mantém em tensão com os homens por isso que amanhã nós vamos tratar de ideologia de gênero você tem que ver as coisas de forma individualizada meu corpo minhas regras não mas veja você tem um útero você vai ser mãe não isso aí é uma categoria que eu não aceito não não é uma categoria você tem útero você tem ovário não isso é uma imposição burguesa e é por isso que o nome se chama ideologia porque você se desgarra do real e vira uma ideia e aí o que acontece você vai ver uma mulher dizendo que amamentar não é natural para uma mulher porque afinal de contas é uma imposição que tenta te colocar num papel de subserviência em relação ao homem houve uma época que todo mundo era feliz e que o homem não era o seu dono e nós queremos voltar para essa época para voltar para essa época nós temos que desfazer da categoria mulher então vocês vão ouvir que tem dois gêneros tem três gêneros tem onze gêneros tem quatrocentos e cinquenta e cinco gêneros ou como Leandro Karnal falou são sete bilhões de pessoas são sete bilhões de gêneros peraí mas eu desde menino me sinto inclinado para as coisas de menino não meu querido isso é construto social construto social sua mãe a dona Iara é que te criou para ser menino está vendo que coisa e amanhã nós vamos abordar se a questão do gênero porque o que acontece hoje na Europa principalmente e no Canadá isso hoje se impõe como regra se você não tem papel de mulher se o papel de mulher é optativo o que acontece você não tem obrigação nenhuma relação com maternidade o que é curioso porque por exemplo seu caso e vamos imaginar que eu ou a minha esposa sejamos inférteis eu posso pedir anulação do meu casamento porque ela não vai me dar filhos é um direito meu é um direito dela na igreja católica que não admite divórcio essa é a única situação praticamente que você vai conseguir o divórcio quando você esvazia a categoria mulher vale tudo porque afinal ela não é mais mãe ela não amamenta ela não tem compromisso nenhum com prole então ela pode pegar o bebê pequenininho e deixar na creche ou fazer como eu vejo muitas vezes nos restaurantes que vai a mãe e o pai e leva a babá ele já passa a semana inteira trabalhando chega no final de semana a babá ainda cuida da criança terceiriza para os avós se você não tiver babá e por aí vai basicamente é isso então quando você alcança a família com esse tipo de ideologia você não está discutindo que a mulher não pode trabalhar você não está discutindo que o homem não pode gritar com a mulher não pode bater você não está discutindo que a mulher tem que ter salários iguais dos homens não é isso que está sendo discutido o que está sendo discutido é como nós vamos alcançar uma sociedade revolucionária e alcançando essa sociedade comunista ideal utilizando as mulheres afastando as mulheres do papel que lhe é imposto pela sociedade deixando de alienar a mulher então basicamente você tem uma teoria marxista que se impõe no movimento feminista e aí está vendo esse símbolo de punho junto com o símbolo do sexo feminino exatamente isso aqui é a luta marxista é isso então na minha visão e depois eu quero abrir para o debate a visão marxista aliena a mulher da sua feminilidade porque não permite que a mulher seja mulher porque sempre vê a mulher dialeticamente em opressão ao homem numa relação de opressão ao homem e não numa relação de complementariedade vamos para o nosso lanche depois a gente continua o nosso diálogo com o nosso lanche para o nosso lanche